Com uma política de trabalho totalmente diferente da adotada atualmente que é no passado, a TV Globo vem analisando minuciosamente quem contrata, para ter um vínculo fixo, e quem contrata por obra. Atores da temporada passada de Malhação, com subtítulo de Viva a Diferença, estavam esperançosos em continuar trabalhando na maior emissora do Brasil, mas foram surpreendidos com o encerramento dos vínculos, e a não renovação. De acordo com informações da jornalista Patrícia Colucci, uma das poucas a continuar no canal é a F.O.I. Gabriela Medvedovski, que renovou por mais, ou um ano de deve integrar o elenco de uma das próximas produções. A T.E.M.P.O.R.D. A Malhação, Viva a Diferença, Cedilha chegou ao fim e deixou enormes saudades, a trama foi uma das maiores audiências da TV Globo nos últimos anos. A maioria dos atores, como o esperado, tiveram o contrato encerrado com a emissora, e não segue no casting. Diferente de Edatini Bozarski, a BNN. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, a atriz vai seguir como contratada do canal, mas ainda não há um novo trabalho previsto para ela. Bem provável que integre alguma produção das seis, ou das sete. Ana Icari, a Tina, também contou seus novos rumos. Faço artes cênicas na USP, Universidade de São Paulo. Estou em cursos de canto, e francês porque deu vontade. Estou sempre aprimorando meu trabalho como atriz, trabalhando minha voz, e meu corpo, revelou. E aí E aí E aí